No pavilhão do gado de leite, animais que chamam a atenção pela qualidade genética. Nesta edição, são 120, com destaque para as bezerras, que serão julgadas no Clube da Bezerra na manhã do sábado. Este ano, são 25 crianças inscritas no projeto. À tarde do sábado, então, nós teremos às 13 horas o início do julgamento do gado leiteiro, onde terão aí mais de 80 animais que passarão pela pista de julgamento. Já no espaço coberto, preparado para o ranqueamento de animais, a quinta-feira ficou marcada pelo maior julgamento do Brasil, fora do Rio Grande do Sul. 127 animais das raças Herifod e Brafod foram trazidas, de 19 criadores de três estados. Isso é muito representativo para os criadores, muito representativo para a associação, e tenho certeza que para a ExpoBel. Só temos a agradecer a estrutura que foi nos apresentada aqui de primeiro nível, para sediar qualquer tipo de exposição. Os premiados em Francisco Beltrão pontuam no ranking nacional de criadores. O Edson, que é de Lages, Santa Catarina, teve diversos animais premiados. Na verdade, é um ano inteiro de trabalho que nós vamos trabalhando para chegar num dia aqui. Então, são 365 dias para poder estar só num dia e para poder fazer uma pecuária eficiente, lucrativa, onde a gente consiga gerar alimento para todas as pessoas, fazer proteína vermelha. Ao longo do parque de exposições, grande participação do público todas as noites. Em seis dias de feira, já passaram por aqui quase 252 mil visitantes, de acordo com a comissão organizadora. Na noite da quinta-feira, mais de 16 mil pessoas acompanharam o show do Raça Negra. E era o ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você.